E aí galera, beleza? Aqui quem fala, o Demo e o Danage de volta na área já iniciando o 30º, 9º episódio de Overwatch, é da semana 8ª temporada. Galera, tanto de volta, firme e forte, vamos lá já detonar mais uma partida competitiva, a última partida, como vocês puderam acompanhar no canal. A gente entrou no time, mano, que caraca, o pessoal de suporte resolveu jogar de dano, não tá, cara, não tá, não tá, não tá, não tá. Eu espero, seu Deus, por gentileza, que hoje a gente consiga aí alavancar, ganhar muitas partidas seguidas. Hoje, galera, vamos jogar com dano, tá, vamos jogar no dano mesmo, hoje vamos causar dano nos nossos adversários. Em breve, dentro do próximo episódio, quer dizer, a gente vai detonar o uso da parte de suporte aí e depois no tanque, tá. Então vamos lá, galera, vamos detonar, amigão, minha amigona. Mas, pessoal, eu já peço, descarrega aquele like, brindão, que eu tô ganhando, dona. Se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreveu, se inscreve agora aí e, caso esqueça, ativa aqui embaixo, esqueça, ativa aqui embaixo, por favor, galera, ativa o sino, segue junto com a gente. Let's go! Detonando, vambora! Aê, boa! Foi de um século, vou ver como eu vou jogar agora. Suporte de novo? Beleza, vamos lá. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Não, nesse não. Meu Deus. Eu gosto de jogar do Lúcio, jogo bem, então vamos tentar jogar com o Lúcio. Vamos lá. Hoje é dia do suporte, amanhã, pessoal, a gente vai jogar de dano, tá. Eu falei no início do vídeo que a gente jogava de dano, mas tava demorando, tá demorando muito pra achar a partilha de dano, então tá indo suporte. Suporte tá indo muito mais rápido. Vamos ver. Bora, meu povo! Essa é a nossa! Que puxa de novo! Nossa, isso é da cara, meu. Vamos lá, vamos lá. Os adversários atacarão em 30 segundos. Mantenha-se atrás da barreira. Uh! Juntem-se a mim! Agrupem-se comigo! Que salva é a hora! Medicina Zavara! É a coisa que você se mova para atrás de mim, abandona! Alguém, meu povo! Vamos agrupar aqui! Cinco, quatro, três, dois, um. Todos esses adversários estão atacando-se. Só agrupar. Detenha a carta. Bora, galera! Vamos lá! Ué, já foi Ué, já foi Puxa, olha que ativado pia Puxa Tava dando velocidade pra poder Saca da minha frente Eu vou acabar pegando uma moira Ou uma diva Ninguém usa o escudo Espera Lúcio Espera ai Lúcio Aí, saca a foda Bora liberar o bolo Vai Puxa 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 Tome inimigo a frente! Abre o salvo! Vamos nos atacar! Vamos! Vamos! Tome inimigo a frente! Mas eu consegui! Claro que ninguém tenha visto essa! Tome inimigo a frente! Tome inimigo a frente! Abre o salto! Não adianta! Já vou até um cara para poder Quebrar! Espera, quer ver? Eu vou! Só para! Todos os sistemas chegam! Velocidade! O que a gente vai adivouos Novo! Pode para anervá-lo Ah, bloca! Nossa, sobrou uma! Nossa, vai morrer! Está chegada! Nossa, eu tentei fugir do dano dela, mano! Tentos que se desjoguem para trás da barriga! Eles estão para cima! Vocês não vão chegar! O que é que deve ser nesse andamento? Muito melhor! Vamos para cima! Tentos que se desjoguem para trás da barriga! Jogue para lá! Cultura completa! Estacionando, Matrix! Tentos que se desjoguem para trás da barriga! Joguem para trás da barriga! Joguem para lá! Estão muito longe Estão muito dano! A organizaçãożenia penal do focado. Estão muito? Poxa, é só falar que agora não tem isso Tem que chegar logo Ó o time inteiro Faltam 60 segundos Só no baixinho Faltam 60 segundos Torre inimiga Ali na frente E aí Abra um fogo Juntem-se para um ataque especial Acionando o Matrix Mostra pra eles A gente está fazendo Pô! Que ovo, mano! Eu tô enraquecendo! Não tem ovo! Fala na boca! Puta que pariu! Não tinha um pra pisar na porra da carga, meu! Bora recuperar os números! Que bosta, viu, meu? O que eu tô com a guarda de cima da hora, não é pra fazer a experiência, mano! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Tô atualizando! Uh! Vem cá, cara! Uh! Uh! Fula a chave! Achei, galera! E não será isso aí! Ei! Vamos! Oh! Ah, vamos pro carboidotar você, eu acho que... Tô com a moida! Vamos botar... A moida. Paciência revelará a verdade. Não resista! Arquiva seu caminho! Ah, ah! Ah, ah! Porra, meu céu! A carga está sendo expulsado. Caraca! Abate doido. Nossa, eu só... Eu preciso refletir sobre isso. Permita-me preparar o documento de sujeito para trás do barulho. Jogados de detergente se apresentando para os civis. Que porra, mano. Que é isso? Caraca, mano. Torre inimiga de alta. O que é isso aí? Ah, eu acho que está escorrendo, mano. Estou vendo? Ah, isso também está bom. Reciso de cura! Não precisa refletir sobre isso. Reciso de cura! Aeeeeee! 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 Ponto ação. Zero a dois. No trânsito de lado. Preparar-se para atacar. Selecione o seu herói. Aeeeeee! 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 1,2,5,1,6... 2,3,5,0... 2,3,5,0... 3,0,5,6,0... O ataque começa em 30 segundos. Agrupem-se comigo. Ajudem-se a mim. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Ajudem-se a mim. Ajudem-se a mim. Ajudem-se a mim. Ajudem-se a mim. Ah, a Kaka já está aqui, mano. Ah! Caraca! Que incrível! Eu morro! Eu morro! Eu morro! Eu morro! Eu morro! Vamos! Boa! Boa! Uh! Boa! Boa! Uh! 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 E aí e agora tem um rio que nem gente Onde estão vocês? Não estão certo, meu senhor. Não estão certo. Não estão muito perto da vida. Vamos lá. Onde estão vocês? Opa, opa, opa. Peraí. Não sabe como eu me vi. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um cara. Ajuda. Pode atravessar, Nudo. Pode atravessar, Nudo. Pô. Vamos, meus dedos. 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 Ativando sequência de... Tô tentando com paz. Tranquilo. Vamos no começo. Vem, gente. Vai ter bolo. Torre inimiga adiante. Aí, saca só. Pô. Que duro. Vamos, meus dedos. Oh, meu dedo. Ah, meu dedo. A menina do emprego está quase cruzada. Não. Não. Acompanhem a batida. Torre inimiga localizada. Estão me atacando. Isso vai curar. menos. Com o fogo. Acabou. Vamos fazer horas, hein? Meu dedo. É só para! Ô! Pô, tá merda. Eu vim meu. Tranquilo Vamos do começo Quero um dia me parar agora Achei o meu matriz Juntem-se para um ataque especial Juntem-se para um ataque especial Juntem-se para um ataque especial Juntem-se parascheinlich Vamos lá! Aí, saca só! Vamos ali! Vamos lá, Nudo! Vamos lá! Que força de velocidade! Corre! Eu não tenho um teste com você. Você não sou mais forte, gente. Eu tenho que aprender a deixar pra lá. Tem que saber a mudança, né? Acabou, senhor. Olha o Reinhardt aqui. Tá bom ver o que tava, mano. Eles Reinhardt já tá corrigando, mano. Agora sim, mano. Tem que tá sim, mano. Porra! Eu vou ter que sofrer pra não conseguir levar, mano. Tá correndo já, mano. Eles tão bem recuados. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Batista sobrou, Ativa também sobrou. Morreu três, dois. Aperta o passo, gente boa! A nossa sorte que a gente tá perto. O Reinhardt tá lá levando, mano. Caraca! O nosso morreu, Ativa morreu também. Nossa! Aumento com a paz! 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 Isso aqui vai te botar pra cima! Veio! Dona Roll! Aí, saca do outro! Estou nascido com a paz! Faltam os sessentas! Segura, Chima, eu tô de ult, eu tô de ult, Chima, segura aí, segura aí, Chima. Pode começar, Lúbio. Ufa, merda! 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 Tchau! Ufa, merda!